Você faz ideia do significado da expressão onus probandi? Que tal arriscar um palpite? Como é que é o onus? Onus probandi. Alguma coisa relacionada financeira? Será uma doença? Algum produto, né? Não. Coisa clara, possivelmente. Onus probandi deveria ser onus pra band. É coisa de comer? Pelo que você tá falando aí, deve ser algum filme, né? Hum, não. Não é nada popular. Não é igual o mamão com açúcar, por exemplo. Não sou daqui, não posso lhe dar um chute. Sinceramente, não tô na ideia. Eu queria saber o que é. Boa pergunta. Parece uma palavra mágica, né? Mas, na verdade, é usada pelos profissionais do direito. Significa onus da prova ou obrigação de provar. Olha só. Vai que um vizinho acusa o outro de roubo. Mas só falar não é suficiente. Ele precisa apresentar o onus da prova. Elementos que comprovem o crime. Então, gente. Então, vamos lá. Aqui. Prince. Diario. Biato. 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 Bi feito. Biato. O que é isso?